Fala, rapaziada do Brasil, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, sim, estamos de fato aqui para mais um vídeo do Ghost of Tsushima aqui, né, versão do diretor. Então, galera, é o seguinte, vamos para a próxima missão? Tem umas paradinhas aqui, tá, que eu não sei o que que é. Vamos fazer o seguinte, vamos nesse bagulho aqui, ó, A Lenda de Rico, Mão Negra, beleza? Eu quero fazer essa parada aqui, deixa eu já botar aqui, então, bora lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Você, minha, deixa eu ver. Deixa eu ver. Você conhece o caminho? Caminho para onde? Para o templo Floresta das Nuvens. Dizem que lá, com a tribo da Águia, tem muita comida e segurança. Ninguém está seguro com os mongóis. Se estão espalhando mentiras, vou encontrar esse tempo e acabar com isso. Beleza. Então, vai ser aqui um novo bagulho. Guardiões da Água, tá. Água? Águia. Vamos seguir aqui, ó. O cara está ali em cima, né? Então, vamos falar com o maluquinho ali em cima. E aí, galera, não se esqueçam, antes de vocês estiverem assistindo o vídeo e ainda não estiver inscrito no canal, se inscrevam aí, beleza? Ele cortou as orelhas, os narizes, depois os lábios. Tamanha foi a crueldade de Rico, Mão Negra. Vamos falar com ele aqui, ó. Maldito miserável. Ó, tem um... Cuidado, senhor. Rico gosta de guerreiros. Tá, deixa eu falar com ele aqui. Vamos lá. De quem você está falando? Rico, Mão Negra. O capitão pirata amaldiçoado que aterroriza a Ilha Iki mesmo depois de morto. Eita. Hum. Rico, Mão Negra. Ele não morreu no mar anos atrás? Isso mesmo. Sou Kashi. Naveguei sob a bandeira sangrenta de Rico. As coisas que vi ainda assombram meus pesadelos. Talvez você possa me contar a história. Claro. Espero que o senhor tenha um estômago forte. Beleza, vamos lá. Rico, Mão Negra. Foi o mais cruel capitão pirata a aterrorizar a Ilha Iki. Ele cortava suas vítimas em pedacinhos. Foca um macaco doido, velho. E sempre deixava uma parte para seu fiel companheiro. Um macaco perverso. Rico fez sua armadura em homenagem a um sarugami brutal. Esse demônio em forma de macaco habitava sua armadura. Seus sussurros malditos faziam Rico se arriscar. Ele usava os espólios da batalha como atrativo. O que o levou à beira da ruína. Seis anos depois, Rico, Mão Negra, atacou um navio de refugiados. O carregamento era de crianças. Ele jogou os jovens no mar. O samurai que os protegia foi esfolado vivo. Sua tripulação assistiu aterrorizada o macaco de Rico comer os restos. Então, veio o motivo. A tripulação de Rico, Mão Negra, planejou envenenar seu líder desgraçado. Ele foi apunhalado no peito e ficou cego por conta do veneno. Só que ele se recusou a morrer. Protegido pela armadura do sarugami. Rico incendiou o navio e fugiu com o macaco. Enquanto a tripulação queimava viva em sua tumba ardente. Antes de morrer, Rico escondeu a armadura sarugami em algum lugar da ilha Iki. Agora, ele assombra a costa. Um espírito vingativo que caça quem é corajoso ou tolo o bastante para buscar a armadura de Rico Mão Negra. Ah, eu quero essa armadura aí, velho. Armadura do macaco bolado, velho. A lenda de Rico Mão Negra. Olha o macaquinho ali, ó. Ele tá puto. Então você navegou com o Rico Mão Negra e tramou a morte dele. Alguém tinha que detê-lo. E ainda não encontraram a armadura sarugami? Muitos tentaram, mas todos foram vítimas do espírito feroz dele. Dizem que os macacos de Iki são os olhos e ouvidos dele. Nesse caso, ele já sabe que estou interessado. Onde o seu navio afundou? Não me lembro bem daquela noite, mas teve outra tripulante que sobreviveu. Minato, ela passa o tempo caminhando pelo Monte Takenotsuji, tentando esquecer os horrores que vivemos. Tá comigo. Obrigado pela história. Tome cuidado. Os macacos estão observando. Brico Mão Negra, tudo vê. Beleza. Bom, vamos achar essa parada, né? Onde tem que ir? Não. Cadê essa parada? Não ia ficar aqui marcado? Não entendi. Monte Takunosai. Ele falou, né? Cadê esse monte? Ah, aqui ó. Monte Takenotsuji, né? O que ele falou? Sai do refúgio. Ah, tá. Vamos sair daqui. Sai para depois só liberar. Beleza, vamos lá. Vou ter uma saída aqui do lado. Bora. Caramba as cores. Bom, vamos ver se tem algum caminho... alguma coisa aqui perto. Eu não consigo ir ali Caraca Como é que perto desse... Senhora vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não consigo ver aqui E eu rolei! Tá lá em cima mesmo Droga Ai Jin Desafio do bambu Tá, esse desafio do bambu, galera Depois eu venho aqui fazer esses desafios aqui Então bora pra nossa missão Pior que importa Uma florzinha aqui Na verdade eu nem preciso dessas florzinhas Dá bem na verdade Tem que atravessar esse rio Caraca Como é que eu vou atravessar essa merda aqui Vamos Vamos Corre aí o cavaleiro Passar na ponte de novo Passar na ponte de novo Eu nem preciso pegar essas porra Não sei o que tá pegando Olha ela Diz pra sua xamã que eu não vou me curvar E não vou beber esse veneno maldito Seja lá o que for Já ouvi o que ela faz com as pessoas Vai Certo Ai... Joga! Ai! Joga! 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 Joga!!! Joga! Joga! O que é que ele vira? Outro erro. Não pode confiar em si mesmo. Dojo! Dojo! Dojo caramba, rapaz. Vamos dar uma minazinha aqui já. Ei, meu querido. Não se mexa. Quem diria? Salva por um samurai. Você é Minato? Quem quer saber? E olha, um macaquinho ali. Vários macaquinhos. Rico. Rico. Ouço o macaco de estimação dele chupando o tutano dos ossos. Parece loucura, mas eu juro que esses macacos imundos estão nos vigiando. Você se lembra de algo da noite do Mutin? Qualquer coisa que me ajude a encontrar o local onde ele morreu? Hum... Ancoramos perto da costa nordeste. Tinha... Alguma coisa. Embaixo d'água. Brilhando. O reflexo da lua? Hum... Era uma noite sem lua. Brilham na água. Não é muito, mas vai ter que servir. É, uai. Descanse. Vamos ver aí. Faça-se um favor. Esqueça a armadura. Deixa eu ver onde aqui tá essa parada. Tá pro lado. Direito. Rápido, fora. Rápido, fora. Vários macaquitos ali, vocês verem? Vai. Você vai morrendo agora. Tem que descer aqui. Que é isso? Eu acertei um... Avelha. Tem que descer ali né. Vamos lá. Tem que descer aqui, deixa eu subir só esse passarete Vamos ver se é onde a gente estava Caraca, tem mais lugar ainda Uma luz, embaixo d'água É bom que eu não posso mergulhar, não posso ver nada A gente não mergulha Olha, tem os macacos ali Hum Rico estava cego Talvez tenha visto o suficiente para seguir a luz Ou o macaquinho, viu? Eu vou seguir para onde aqui? Reto ali onde está Caraca Tá, então aqui no brigo da noite Salvante Vou pegar uma batalha aqui Vou pegar uma batalha aqui, hein? Não Ó Eita susto, velho Tá pegando um susto Vocês viram? Já viu, né? Pegando umas batalhas aqui Tá dando coisas aqui para a gente Uma passagem Bloqueada Se eu acender o braseiro, talvez ache um caminho Até porque eu não estava vendo nada mesmo Não consigo ver e pegar mais uma flechinha aqui Vou pegar aqui Aê, garoto Puxei Puxei Peraí Calma Que diabos? Que lugar é esse? Nossa, velho Puxei Tô enxergando absolutamente nada Desculpa aí, galera Mano, eu não tô enxergando nada Não consigo ver nada aqui Tá, deixa aqui assim Não consigo ver, né? Não consigo ver, né? Eu trouxe um barulho de corrente aqui Não Não? Não 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 O bagulho tá meio terrorístico aqui, hein? Caraca, onde eu estou indo? Parece que foram mortos há pouco. Mas por quem? O bagulho tá meio terrorístico. O bagulho tá meio terrorístico. Tá meio terrorístico. Tá envenenado, velho. Acho que eu tenho que ir, velho. Pera esse coletário aí, meu amigo. Acho que tem esse aqui, né? Tá envenenado, velho. Há um tesouro aqui. Sim, senhor, mas não consigo encontrar a saída. Não depois de torcer o tornozeiro. Parece que estou perdido há dias com esses macacos, sempre me seguindo viajando na escuridão. Não devia ter dado ouvidos à história de Kashira. Eita. Tchau. 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 Chega logo no bagulho, velho. Chega logo no bagulho, velho. Tô cheio de defunto, velho Caralho, o bagulho tá tipo... Jogo de terror mesmo Tem mais um pergaminho aqui, ó A última coisa que vi foram rostos cheios de ódio, raiva e o medo delicioso Depois disso o mundo se dissolveu em borrões de luz e sombra Que pouco a pouco foram se apagando para formarem uma escuridão absoluta E anos de agonia Aprendi a amar a escuridão fria e úmida Mas a memória daqueles rostos atiça minha alma Rostos não, rostos, né? Ainda há tempo para a vingança Quando a hora chegar vou saborear os gritos de dor deles Mesmo que já não possa mais ver seus rostos detestáveis Eita Beleza Beleza Tem muito item para cá, hein? Para saber... O tesouro... O tesouro de alguém deve ter levado anos para juntar Aqui, ó Inventário cheio? Como assim? Como é que eu libero um inventário? Como é que eu libero um inventário, gente? Eu não lembro Bolsa Ah, vou jogar umas paradas aqui fora Pera aí Deixa eu ver o que tem Vou jogar fora Então eu não sei, galera O que eu posso fazer para melhorar o bagulho aqui? Vou jogar fora Armas e munição Acessórios Acessórios Galera, eu não sei Mas eu quero umas paradas aqui Mas eu quero umas paradas aqui Ó, então o bambu Eu vou tirar o bambu, então O bambu é fácil de achar, né? Eu não consigo tirar Galera, eu não consigo tirar o bagulho Como assim? Ah, inventário cheio Eu não sei como é que eu mexo no meu inventário Não sei como é que eu vou fazer Qual é que eu vou fazer E ai, Robin Eu sei lá que não é que eu sei aqui mesmo. Tinha uma coisa ali do outro lado. Eita, rapaziada. Esqueci como é que eram esses duelos aqui, agora eu preciso lembrar. Você está cego, não é uma luta justa. Não, não é. Eita, feia. Nossa, velho. Eita, feia. Eu defendi. Assim, é uma luta de três lutas. Eu tenho uma luta de três. Não, não é. Eu tenho uma luta de dois. Eita, feia. Que cara da mãe? Porra! Não, mas que é da mãe. Minha lâmina, Sarugamião! Minha família tem fome! Corre capeta! Rapaz! Atirando, mano! Aí, olha! Armadura Sarugami! Beleza, Elmo Sarugami! Oh, estou com ele! É hora de sair daqui! É hora de sair daqui! Beleza, galera! Desculpa aí, mas tive que atender uma ligaçãozinha aqui rapidinho, então deixa eu sair aqui! Beleza! Vamos sair aqui dessa parada! A gente se estendeu já! Mais o que eu gostaria nessa missão! É hora de sair daqui! Ele está pra cá! A armadura caiu bem, senhor! Ficou igualzinho ao velho Riko! Kachira, não devia estar contando histórias de terror no refúgio de Funê? Vamos! Entregue a armadura! Rápido! Preciso mijar! Estava segurando para o cadáver de Riko! Riko é seu! A armadura é minha! Maldito samurai! O cara quer batalhar comigo, rapaz! Atirando! Troca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu defendi! Ai Toma 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 O sarugami ainda vive na armadura. Gostei essa armadura aí, interessante, eu vou poder upar ela? Sério que sim, né? Lá em cima? Já vamos terminar aqui, galera! Você é um alvo fácil, uma flechada nas costas e essa armadura, samurai, não vai protegê-lo da sua mente. É uma hora do lamento. Depois eu venho aqui, deixa eu ver se dá para fazer uma viagem rápida aqui depois, né? Dá. Do Ero na Foça das Trevas, tá, repetindo. Beleza. Bom, galera, vamos voltar aqui na parada. Eu vou upar rapidinho aqui a nossa armadura e a gente já dá o finalize. aqui, ó. Mantenha seus amigos perto e sua armadura em bom estado. Minha obra-prima. Que te sirva bem. Aí, ó. Beleza, galera, finalizamos aí. Então é isso, gente, espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa armadura, ó, toda bonitona. Aqui, ó. Beleza? O elmo. Uma bocadura aqui legal. E aqui é uma paradinha. Tem como eu pintar ela ou não? Não sei. Será a aparência. A nossa tem verde mesmo. Tá bom. Então é isso, gente. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.